Alan Borges para o Cartório Podcast, 5º Registro Civil de Pessoas Naturais. Hoje nós estivemos aqui no primeiro Fórum Permanente de Direito Notarial Registral, na Emerge, estamos numa externa do Cartório Podcast, e tivemos o prazer de palestrar junto com a doutora Alessandra Lapuente, doutora Fernanda Leitão, doutor Gustavo Bandeira, doutor Sérgio Ávila e o doutor Eduardo Sócrates. Foi uma palestra muito bacana, muito interessante, com participação inclusive dos juízes presentes, na figura da doutora Raquel, e nós tivemos a oportunidade de conversarmos a respeito da desjudicialização e a respeito da utilização de tecnologias digitais modernas no sistema de notarial e de registro. Então nós tivemos uma apresentação bastante interessante, onde os advogados, os membros da família Forense, tiveram oportunidade de conhecer as novas medidas adotadas para desjudicializar e para tornar a serventia e o serviço em si mais úteis para a população. Foi uma honra poder participar desse primeiro encontro do Fórum Notarial e Registral da Emerge. É muito importante levar o conhecimento do extrajudicial para todo o público em geral. Hoje, nas escolas, não se leva a matéria extrajudicial como uma matéria obrigatória, sempre como uma matéria eletiva, e é uma matéria hoje muito importante. Muitos advogados já ampliam sua gama de atuação para o extrajudicial. Então, sempre que pudermos abordar o registro civil de pessoas naturais, os atos eletrônicos, estaremos fazendo. Saindo aqui do Fórum Permanente de Direito Notarial e Registral, recentemente reaberto com o meu querido amigo juiz Alessandro Félix como presidente, presença que eu exerci com muita honra no bienio da administração do desembargador André Gustavo. E agora, passado o bastão para o meu querido Alessandro Félix. Então, tivemos hoje a palestra sobre dejudicialização e falei um pouco sobre a ressignificação do papel do Poder Judiciário frente ao acesso à justiça e como os cartórios também estão tendo um papel fundamental nesse novo conceito de dejudicialização, contribuindo cada vez mais para a efetivação do direito. Hoje nós temos aí a ata notarial com desdobramentos, com uma evolução enorme a partir da Lei 14.711 e da 14.382, uma que previu a justificação compulsória e agora a 14.711, com diversas inovações, inclusive prevendo a ata notarial como instrumento de confirmação e constatação do cumprimento de condição de negócio jurídico. Então, a dejudicialização está aí, os cartórios extrajudiciais estão prontos aí para levar essa bandeira adiante e fazer com que isso se torne uma realidade e, com isso, ajudar cada vez mais a fomentar o acesso à justiça. Para concluir, o que a gente tem aqui? As inovações tecnológicas, como bem disse o Gustavo e a Fernanda também, nós temos que acompanhar o tempo, nós temos que ser homens e mulheres do presente. Hoje, não dá para a gente falar para a pessoa que alguma coisa vai demorar 15 dias. Então, veio boa hora essa alteração da 14.312, que fala, por exemplo, que a habilitação de casamento ficará pronta em até 5 dias. Na verdade, até 5 dias, ela poderia ficar pronta no dia. Então, a gente está tentando, nós vamos chegar lá, né, Alessandra? Nós estamos tentando fazer todos os atos serem realizados e concluídos no mesmo dia. É difícil? É. Por quê? Porque hoje nós temos LGBT, a gente precisa ter certeza que quem está pedindo a certidão é o de fato dono do registro e eu preciso ter certeza que vou entregar para a pessoa da maneira correta. Porque, por exemplo, a maior parte das certificações, elas não constam nas certidões de breve e larga. Porém, as alterações de nome precisam constar. E aí, eu, por exemplo, faço lá no cartório em 200, 300 e certidões de dia. Eu não consigo ver todas. Eu não consigo. Eu tenho que confiar nos meus funcionários e, aleatoriamente, eu tenho que fazer uma busca e faço isso. Mas, outro dia, eu estava tentando achar, posso falar o nome, porque é absolutamente conhecido. Estava tentando achar a certidão de vizinhos morais. E que garantiu que tinha sido a minha serventia que tinha ladrado lá. Procurei, procurei, procurei. Não achei. Aí, um funcionário, você vê que a gente precisa de um funcionário, não tem vizinhos morais, não. Mas tem aqui, e o nome nem era vizinhos morais, era Marcos Vinícius, o nome completo. Aí, a gente está procurando Marcos Vinícius. Não achei que ele falava, não tem vizinhos morais, não. Mas achei o Vinícius aqui que tem toda a possibilidade de selo. E, de fato, é. Mas o nome, doutora Alessandra, só diz que vinícius. Esse é o problema dos atos lá da década de 20, da década de 30. As pessoas, assim, incluíam o prêmio. Não, talvez, o pior é que tem que falar como é que é Marcos Vinícius, como é que estava só Vinícius. Então, você tem que ter uma sensibilidade e, eventualmente, o meu computador não dá. Então, tem muita coisa informatizada, isso também não dá, mas eu precisei de um ser humano para fazer essa análise, para verificar a possibilidade de a gente, então, conseguir localizar. o mesmo. Bom, são essas as considerações. Muito obrigado a todos também. Vou deixar aqui um assinado que, quando a doutora Alessandra se pergunta nesses procedimentos, eles já sabem que 99,9% dessas dúvidas são procedentes. porque eles são meticulosos, minuciosos e profundos conhecedores da matéria. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que os nossos RCPIs aqui, talvez, sejam os melhores do Brasil, não é? Minha presença não, porque eu sou juízo, muito dessa matéria. Então, eu vejo a forma preciosa, a forma que vocês examinam lá, nenhum de toda a documentação, o rico origem e o critério que vocês sempre utilizam para continuar o procedimento. Quando vem a dúvida, é porque realmente o procedimento, ele está elevado de alguma coisa, no mínimo. Obrigado.